O Notícias em Foco abre espaço agora para falar de um dos mais consagrados artistas brasileiros, o mestre de Brodowski, Cândido Portinari. Exposições e eventos estão programados em todo o mundo para comemorar o centenário da Semana de Arte Moderna de 22. É o que conta João Cândido, filho do pintor, que falou com exclusividade, aqui para o Notícias em Foco. Uma vida dedicada à arte. Cândido Portinari nasceu no dia 30 de dezembro de 1903 numa fazenda de café. Desde pequeno, Cândido, como era chamado, já mostrava o seu gosto pela pintura. Em seus 58 anos de existência, produziu mais de 5 mil obras, entre fabulosos desenhos, gravuras inesquecíveis, pinturas da sua terra e os eternos murais. Um verdadeiro legado para a cultura brasileira. Grande pintor, crítico de arte, historiador e escritor, Israel Pedrosa, que diz que nenhum outro pintor pintou mais um país do que Portinari pintou o seu. Então, você tem aí essa grande carta que Portinari escreve ao povo brasileiro e ao exterior também, através da sua temática. Os temas sociais, os temas históricos, os temas religiosos, a infância, os mitos, a fauna, a flora e a paisagem. Quer dizer, o grande testemunho do que é o Brasil, do que é a alma, o povo e a vida brasileira. O único filho do pintor, o matemático e escritor João Cândido, fundou em 1979 o Projeto Portinari, uma iniciativa com a missão de resgatar a vida e a obra da figura mais ilustre de Brodowski. Eu acho que é um dever, é uma obrigação de todos nós dar às futuras gerações, aos nossos filhos, aos nossos netos, os elementos para que eles possam compreender a construção da nacionalidade. O que nos diferencia, o que nos caracteriza perante as demais nações. Em mais de 40 anos, o projeto catalogou toda a produção e quase 30 mil documentos. Uma iniciativa recente é a reedição de um clássico de Miguel de Cervantes, Dom Quixote, visto por dois artistas brasileiros, Portinari e o poeta Carlos Drummond de Andrade. Historicamente, isso remonta à década de 50, o editor José Olímpio, que era o grande editor daquela época, dos intelectuais todos, o José Olímpio propõe a Portinari ilustrar o texto de Cervantes, Dom Quixote. Portinari se encontra já proibido de pintar, estou falando de 1956, e ele então resolve fazer a lápis de cor. E ele vira criança. A utilização do lápis de cor nessas ilustrações do Dom Quixote é absolutamente espantosa, porque tem um lado lúdico, mas tem um lado extremamente sofisticado das ilustrações. São 21 ilustrações. E ele vai ser publicado anos depois, quando Carlos Drummond de Andrade, aos 70 anos, publica poemas, 21 poemas, cada poema inspirado em uma ilustração. Então sai um livro belíssimo, que era o Lâminas Grandes, em que você tinha na frente a ilustração do Dom Quixote, e atrás o poema de Drummond. E agora, então, mais recentemente, a proposta dessa nova edição, a ideia é introduzir mais uma arte, que é a música. Então nós temos a Suite Dom Quixote, composta pelo grande maestro, violonista e intérprete, compositor Norberto Macedo, que fez uma peça de violão clássico para cada uma das ilustrações e para cada um dos poemas. Legenda Adriana Zanotto Portinari também ganha uma exposição para celebrar os 100 anos da Semana de Arte Moderna de 22. Nós vamos ter a maior exposição já realizada sobre Portinari, no Museu da Imagem do Som, em São Paulo, porque será uma exposição totalmente imersiva, interativa e digital. Então você vai ter à sua disposição as 5.400 obras e os 30 mil documentos. João Cândido também conta os planos para uma das obras mais emblemáticas de Portinari, os painéis Guerra e Paz, expostos na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque. Nós conseguimos a autorização da ONU para ficar novamente com a guarda de Guerra e Paz. E nós vamos levar a Guerra e Paz para a Itália, depois da Itália, levá-los à China, no Museu Nacional da China, na Praça Celestial da Paz. Aí seria em 2023. De um lado, tons sóbrios e feições que revelam medo e tristeza. Do outro, a claridade em tons de esperança. Você reconhece nos personagens da Paz, todos aqueles personagens brasileiros da época, de toda a vida dele. As crianças brincando lá em Brodowski, no povoadozinho Natal dele, não é? Ao mesmo tempo, na guerra, por exemplo, aquela Pietá, ela não é nada mais do que a universalização das retirantes. Então aquela mãe retirante com filho morto, na guerra, se transforma numa mãe universal. Produzidos entre 1952 e 1956, Guerra e Paz foram os maiores painéis criados por Portinari. E também os últimos. Foi realmente a obra máxima, a grande síntese de tudo que Portinari fez na sua vida. Aquela grande mensagem de paz, a grande mensagem de fraternidade entre os povos, ele finalmente teve essa oportunidade de passar ao fim da vida com esse convite que o governo brasileiro fez para presentear a ONU, né? Foi um presente que o governo brasileiro deu à ONU, que está até hoje lá, na entrada da Assembleia Geral das Nações Unidas. Que os delegados, quando chegam para a Assembleia Geral, eles se defrontam com o painel da guerra. E quando eles saem, eles se defrontam com a paz. É uma mensagem simbólica, singela, né? Mas que reflete a essência das Nações Unidas, né? Que é evitar os conflitos armados e transformar a guerra em paz, né? Ele declara, inclusive, quando ele terminou, ele disse Dedico-os à humanidade. Portinari morreu no dia 6 de fevereiro de 1962. Vítima de intoxicação pelas tintas. Deixou uma obra seminal. Uma arte de arrebatamento e compaixão. É um elemento central para você compreender Portinari, né? Essa profunda empatia, né? É você sentir a dor do outro, né? E isso Portinari sentia visceralmente, né? Eu acho que a grande mola da pintura dele era justamente essa compaixão. Era esse amor pelos seus semelhantes, pela humanidade. Por tudo que é vivente, né? Por animaizinho. Você vê quando ele pinta um carneirinho, quando ele pinta um cabritinho. É sempre uma coisa com muito amor, né? As crianças também, né? As crianças tiveram um papel enorme na vida. A infância dele teve um papel enorme também, né? Então, essa compaixão que transborda, esse amor, né? Para mim, é a característica principal de Portinari. Ele diz assim, Uma pintura que não fala ao coração não é arte, porque só ele a entende. Só o coração nos poderá tornar melhores. E é esta a grande função da arte. O lugar onde ele viveu em Brodowski foi preservado e hoje é um museu. Uma referência da vida e da obra de um pintor essencial. Um artista que só as palavras de Drummond poderiam traduzir de maneira genial. Porque tudo é consequência de um certo nascer ali. O Drummond fala assim, O universo portinariano, se às vezes dói, sempre fulgura. Entrelaça como num verso o que é humano ao que é pintura. É, Silvia, essa matéria está muito bonita. E ela me fez refletir sobre a importância do legado. Não é, Silvia? Porque qualquer mãe, todo pai, tem sempre a preocupação de deixar um legado para os filhos. No caso, o João Cândido, a missão que ele assumiu foi manter e preservar o legado do pai. E vamos dizer que ele está fazendo isso muito bem, não? É, e você vê, né, Malu? Está tudo acessível. As obras, os quadros. Não tem desculpa para não conhecer o Portinari. Isso o João Cândido faz questão de falar sempre da importância de democratizar esse legado. E só para reforçar, né, para quem quiser acessar, o site do Projeto Portinari está aqui na nossa tela.